FANTASIA! E outra vez eu sou o nosso palco fantasia O pessoal do primeiro, a rima preta morir E eu me jogando no fulis Abaixem agora Os corações vão se entender o mesmo Vamos matar o sol! Vai! Nunca mais você vai me ver, não é? Nunca mais você vai me ver, só é? Eu sei que você vai me ver, não é? Eu sei que você vai me ver, só é? Eu sei que você vai me ver Se você vai me ver? E eu me Bernardo, eu sei que você vai me ver A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL